Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT Daqui a pouquinho os jogadores vêm pra campo e quem já está lá, pertinho do gramado, está ele Mamãe, seja o que Deus quiser mais uma vez Que Deus nos ajude falando Olha, foi o pior Peraí, calma, pera, você não sabe se é com você Desculpa, perdão É com você mesmo, boa noite, Jalea Oliveira Olha, foi uma das piores apresentações que eu já vi de um colega de trabalho Não tem no mundo uma pior Mas é merecida Você que está acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil Seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio Estádio maravilhoso, gramado perfeito A bola já está prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro A Jalea Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT E nós temos o nosso outro comentarista Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado Bem pertinho dos jogadores Bem pertinho aí dos atletas Quatro pegou a falta Olha aí Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Chega lá no pico, manda a bola pra frente Marquinhos Olha o perigo aí Vem sim, bora pro campo do ataque Bota na frente Som Solta a bola, cara Facilita o jogo Mas é fácil pra defesa do adversário Marquinhos Thiago Silva Tem um arremesso Tem um mole, né? Demorou demais pra tomar a bola dele Chega por ali pro visar Isso que é timing Isso é que acertar o tempo do bote O tempo de bola E acabou salvando o time Tem um arremesso Tem um arremesso Tem um arremesso Que bola Que bolaço O cara sabia tudo O que dava a presença O que dava a bola O que dava a bola Foi o bolaço Marquinhos 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 Toma a bola aqui Pra esquerda Chega lá o Pico Manda a bola pra frente Vai levando pro fundo Conseguiu tomar a bola A bola limpa Lucas Veríssimo Ih Ih Renan Lodi Marquinhos Thiago Silva Tapa pela direita Condição É E aqui tem falta Bota Afasta o perigo Lá de trás Renan Lodi Vai despachar essa bola Pro contra-ataca Toca de Pico Pra frente Mas que Quinta Que ele mandou Ele tomou A virigol Desde a mamadeira E não sente Nenhum tipo de jogo Thiago Silva Alexandro Ou a bola aqui Na direita Falta Chega lá Chega lá Marquinhos Marquinhos 4 pegou a pauta Alexandro Meia pancada Hoje na faixa das 10 Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Thiago Silva Thiago Silva Marquinhos Thiago Silva Pé direito Deu o tapa Som Uma bola por elevação E o tiro Desde o meu berço É verdade Eu vejo um monte de gol Virar placa em estádio Mas tá na hora de virar placa Pra grande defesa E essa é uma delas Vai pra jogada ali Vem o bambu Bota a face do perigo lá de trás Tem a pancada As maiores celebridades do cinema Estarão aqui no domingo Exclusividade na TNT Transmissão com o Michel Aroca Com a Pruna Pedi A gente vai vibrar demais Junto com o Oscar na TNT Próximo domingo Oito e meia da noite Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol É calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Toma de bola esticada Som E aqui tem falta Ele tem uma bronca Ficou com a cara De quem por meio não gostou Eu falei Que se não apertar esse botão Pra não dar tanto carrinho Uma hora ia acontecer isso O resultado Já viu né A defesa foi muito bem Não deu espaço Pra ele correr Nem pra virar pro gol E segunda a sexta Você que ainda não conhece Você não pode perder Sempre às 10h50 da manhã Tipaca no canal Space Desenha leve Com muito bom Aquela irreverência Que a Leu Oliveira Traz pra mesa Com o Mauro Betting Com o Vitor Sérgio Rodrigues Com o Bruno Formiga Com o Gustavo Zupac Apresentação de Luiz Felipe Freitas Tipaca no canal Space Canal Space que é vizinho Aqui da TNT né Tá no 654 da NET 654 da Claro 510 da Sky Ele fez tudo certinho Só faltou um pequeno E fundamental detalhe Mas tem que bater palmas pra eles E aqui tem falta Ele tem uma bronca Ele ficou com a cara De quem comeu e gostou Ele tem uma bronca 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 Marquinhos, homem de bola esticada, vai pintar, que jogada, que jogada. Se esticou todo, deu um tapa. Descanteio. E agora, hein, pra apostar a corrida. Marquinhos. Totozinho por cima. Olha que bola, rapaz. Toma a bola. Lucas Veríssimo. Renan Lodi. Thiago Silva. Olha o lançamento. Olha aqui, bora. Marquinhos. Cruzamento. Pintou o gol. Gerenan Lodi. Som. Marquinhos. Olha que bola, rapaz. Vai levando pro fundo. Chega em cima ali a marcação. Faz, meu filho. Faz, meu filho. Ih, ih. Bom gol, né? Demorou demais pra tomar a bola dele. Bota na frente. Na direita, pedindo, recebeu o gol. Tem lugar que você vai fazer o... Vai ver o jogo. Aí a torcida fica baixinha. Pra não atrapalhar, né? No esporte interativo é diferente. Bota a galera de novo aí. Bota a galera de novo. Isso. Volta o torcedor. Volta a emoção. Aqui é diferente, meu irmão. Bota na frente. Botozinho por cima. Marquinhos. Quatro pegou a falta. Bota deu no poste. Incrível! Tô assustado ali, o zagueiro. Só tem que brincar, não. Não consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Tiago Silva. Marquinhos. Olha a bola por elevação. Deu um tapa. Também velocidade. Chega por ali, fechando a marcação. Já se reorganizou o time. Aí vai ser obrigado a recomeçar. Olha, acho que a solução pro seu time é dar o restart, cara. Não é possível. Não tá jogando nada. Olha aí. Cruz. Eu tô aqui de cabeça. Lucas, veríssimo. Se gramata complicado, se gramata não tá bom nos proveitos, não. Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Pé direito. Jogou. É um bobo esticado. Tem o arremesso. Alexandro. Alexandro. Ganhou o bambu. Gol! Gol! O grande jogador é o cara que tem espaços como ele. E a brecha ele descobriu esse buraco. Acabou fazendo um belo. O futebol tem isso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Olha que bola do rapaz. Tem um mole, né? Demorou demais. Tomou a bola dele. Sol. Thiago Silva. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Thiago Silva. Marquinhos. Thiago Silva. Marquinhos. Bota na frente. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Marquinhos. Thiago Silva. Marquinhos. Marquinhos. Cruzamento. Olha que bola. Tapa pela direita. Condição é boa. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Esse gravado tá complicado, esse gravado tá complicado, esse gravado não tá bom pros goleiros, não. Porque vai ter umWill. É uma boaライja. Deu o tapa, também velocidade. Boa tá na frente. Quem sabe o contra-ataque agora. Olha o lançamento. Bota na frente. 16 minutos passamos. O Lucas veio em cima. Toma a bola. Levantamento. Uma bola por elevação. Uma bola por elevação. Tocinho por cima. Todo domingo às 10 da noite não perca os episódios inéditos da última temporada de The Pink Pan Theory. A Warner Channel já deu de presente. Pé direito deu o tapa. Escandeio. Cobrança curta ali. E aqui tem falta. Gernan Lotti. Thiago Silva. Vai despachar essa bola para o campo da marca. Pega o bico para frente. Pé direito. Tomou. Tomou nele. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Tapa pela direita. A condição é boa. Com a linha muito alta essa linha de zaga. Ele dando botes muito importantes e precisos. Som. Bora para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera. Está viva ainda. Vai levando para o fundo. Passa. Cruzamento. Falta. Popa lá, popa lá, popa lá. E já vai vir pau para o amarelo. Agora é falta para o cartão? Eu não acho que tem esse pacatão. Acho que a falta está descrita de bola ali. Será que chega? Não chega. Apenas o arremesso. Marquinhos. Pé direito. Deu o tapa. Tiago Silva. Marquinhos. Lucas Felíssimo. Lucas Felíssimo. O que apareceu ali no começo do jogo, apareceu a imagem dele fazendo três assim com o dedo. É justamente isso que ele quer. Essa subida de marcação dos três jogadores de frente para essa marcação alta. E é faz parte do jogo subir essa marcação, essa marcação pressão para roubar a bola, para gerar ritmo, para gerar pressão. Pé direito. Deu o tapa. Bola para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa. Vem a pancada. O cara acredita que não é se acreditando no rebote que foi tremeado. O cara acredita que não é se acreditando no rebote que foi tremeado. Marquinhos. Olha que bola, rapaz. Bota na frente. Bola para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. cruzamento. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Lucas Veríssimo. Tiago Silva. Olha que bola. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Vai para a jogada de fundo. Alexandro. Toma a bola. E... Vem o Bambu. Era um bom contra golpe. Mas pegou um pouquinho para finalizar. E a defesa adversária do dia. Anota aí, gente. 21, 9, 7, 1, 3, 7, 6, 7, 2, 7. É muito 7 mesmo. É uma homenagem ao Cris. Mande um vídeo de até um minuto. Mostrando a sua paixão pelo seu clube. Você pode ser escolhido o fanático, o embaixador do seu time. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Homem de bola esticada. Passou, invadiu a área. Olha o perigo aí. Subiu a bandeira. Esse é um auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Maçolso elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Maçolso? Acertou de novo. O índice de acerto de Rodrigo é muito alto. É um acertante muito preciso. Marquinhos. O Alexsandro não estava dando muito certo do lado de lá e ele inverteu. Aí tem que estar vindo para frente para tentar sair dessa marcação da adversária. É, ele está optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Bota na frente. Vem o Bambu! Thiago Silva. Marquinhos. Marquinhos. Como ele bola despachada para o campo de ataque. Bola com a linha de lado. E o tiro! Tirou a zaga. Esse é um cara que bate de longe e sabe a restaura de fora da área. Se querem espaço, se querem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Aí, ela chegou viva. Aí, ela chegou viva. A zaga estava esperta no lance. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Para o gol, já tinha uma bola. Tem uma bola esticada. O pé direito. Marquinhos. Faz meu filho, faz meu filho Cobrança curta ali Aí ela ficou viva Thiago Silva O Alexsandro Olha aí Boa bola aqui na direita Tirou a vaga Faltou ser mais rápido Na hora de decidir acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol Thiago Silva Olha o lançamento Som Vai despachar essa bola para o campo de ataque Top de pico para frente Bota na frente Som Levantamento Pé direito Deu o tapa Marquinhos Alexandre Está bem no jogo Está bem no jogo Latera E aí E aí E aí E aí E aí e aí eu vou te dizer foi nada hein nada ó ó ó ó ó conseguiu tomar bola limpo o chaco silva o lucas velhíssimo eu consigo tomar bola limpo o 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 som cobrança curta ali o 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 goleirão salvou os companheiros de defesa que cobiaram no lance o 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 rapaz será que chega não chega apenas um remesso alexandro marquinhos marquinhos vai levando para o fundo cheguei em cima ali a marcação perderam muito tempo para definir o jogado o som chega por ali fechando a marcação que já se reorganizou o time vai ser obrigado a recomeçar o fez a ligação rápida deu o nome né demorou demais tomou a bola dele chegou a bola dele sei lá parece que faltou raça para definir esse tipo de lance vai levando para o fundo o 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 tava dando uma penteada aí tá chegando agora se bebendo digite e se boa é um ótimo conselho com segundo tempo comece o segundo tempo vai ser decisivo Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera! Não tinha espaço com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Olha que bola! Ah! Toma nele! Neymar! Marquinhos! Neymar! Thiago Silva! Está com a pela direita condição, é boa! Será que chega? Não chega! Apenas o arremesso! Cruzamento! Olha! Abeta a defesa! Toma nele! Olha aí! Olha aí! Som! Espetacular! Ah! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Som! Cobrança curta ali! Vai pintar! Vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe! Lucas Veríssimo! Tontozinho! Tontozinho por cima! Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera! Pintou para pintou! Um segundo antes de bater, a bola deu uma subida pequena e tirou a batida. Quase! Só não bate o palma porque senão cai o controle. Thiago Silva! Thiago Silva! Olha a bola por elevação! Está viva ainda! Tenta uma jogada individual! Thiago Silva! Vai para a jogada de fundo! Coneca! Vai para o garoto! Tentando! Tiago Silva! Grande Pinta! Fez a ligação rápida! Estou assustado, que é um zagueiro não sabia do brincar não! tapa pela direita condição é boa lucas veríssimo cruzamento boa bola aqui para a esquerda vai levando para o fundo Neymar cruzamento Neymar Neymar Marquinhos Thiago Silva uma linha muito alta essa linha de zaga dando botes muito importantes e preciso falta Thiago Silva deu mole né demorou demais tomou a bola dele o o o o o o o Fez a ligação rápida. Bota na frente Neymar tá bem no jogo hein tá bem no jogo Latera Neymar escandeio E aí 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 Parabéns não é fácil pegar um gol tão feito como esse Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 T fica por ali fechando no canal Space no canal Space no programa de hoje o Otávio Neto vai estar no papel general para quem play sabe do que se prepara em 11 e meia da noite quando após a faixa olhante extremo é e games no canal Space esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latim de regula a bola chegou ele bateu é assim que se faz bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele faz o giro tem um espaço Inversão de bola lá para o outro lado é só som rio mim que é um jogador que tá com o paro de gol sempre em dia e deram a oportunidade ele vai lá e bate Tiago Silva a bola por elevação a próxima quinta e sexta a partir de 10 e meia da noite os zumbis vão invadir a programação do Space com o clube do medo espacial inventado a próxima quinta e sexta a partir de 10 e meia da noite no canal Space o Marquinhos o pé direito deu o tapa 15 minutos passando já nesse segundo tempo o Thiago Silva vai levando para o fundo tá bem no jogo hein tá bem no jogo lateral vai para a jogada de fundo futebol futebol é coletivo né não dá para fazer tudo sozinho aí perdeu a bola eu não gosto de retranca mas às vezes eu compreendo que é o que deve ser feito mas desse jeito tá chamando demais o adversário do chuta de fora e vai fazer o gol tá pedindo para tomar gol eu moro né demorou demais tomou a bola dele bola alçada olha que bola rapaz nunca se ele ensinou aqui olha que bola olha que bola olha que bola rapaz substituição do time do Brasil camisa do Brasil vai ser o segundo jogador para a mesa do Brasil Marquinhos. Som. Tiago Silva. Conseguiu tomar a bola limpo. Chega por ali fechando a marcação. Já se reorganizou o tiro. Aí vai ser obrigado a recomeçar. Bom, a bola... É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Bota na frente. Deu um tapa. Também velocidade. Olha o lançamento. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Eles perderam o gol. A coisa. Tireminho. Thiago Silva Ó a bola por elevação Devolvou no pé O aniversário Thiago Silva Marquinhos Bota na frente Tomou nele Neymar Kiko pra cima Marquinhos Vai despachar essa bola Pro campo de ataque Top de pico pra frente No veículo Esse gramado tá complicado Esse gramado não tá Não tá bom pros goleiros não Marquinhos Pé direito Rolou Aí ela ficou viva Rolou pra entrada na área Som Passou e lá de lá Desarmado Desarmado Tem um mole né Demorou demais Tomar a bola dele Marquinhos Termino Thiago Silva Marquinhos Termino Thiago Silva Marquinhos Pé direito Tomou Desperto ali na cobertura O cara tá dentro da área Cheio é cheio de opção de passe Cheio de opção de passe E resolvem ficar segurando a bola Era hora de ser menos palminhas Sei lá Sol Fechou bem ali Fechou bem o goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Rechou bem o goleiro Thiago Silva Neymar Thiago Silva Cruzamento O que você já teve muitas confusões musculares de educações no seu tempo lá embaixo, né? Não, 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 eu quero jogar basquete chegou ao vivo, mas basquete é um jogador de basquete, sério, sério, atua para o basquetebol brasileiro andou um tempo aí meio fora de Olimpíada e tal, né? Esse é o Vitor César Rodrigues, sabe porque esteve lá embaixo, claro, durante muito tempo foi repórter, ele ficava lá atrás do gol e tal, nosso grande Vitor César Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time, que defesa. Som Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Gernan Lodi, pé direito, deu um tapa. Gernan Lodi, pé direito, deu um tapa. Gernan Lodi, pé direito, deu um tapa. E o pé na esquerda despacha a bola para o campo de ataque. Totozinho por cima Firmino Goooool A zaga não viu a flor da bola O goleiro não viu a flor da bola E quem sabe faz o que fez Belo gol, grande jogado de um cara que sabe a gente Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou Já de primeira já faz o gol É um gol que muda o jogo e o astral da partida O momento é deles agora Marquinhos Tiago Silva Alexandro Son Tiago Silva Termino Será que chega? Não chega Apenas o arremesso Tem o arremesso Marquinhos Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Olha que bola, rapaz E vem a pancada Encerrando a temporada de prêmios, hein? É domingo, Oscar na TNT Tivemos Golden Globe Tivemos O Grammy E no domingo é a vez do Oscar Oito e meia da noite Não perca A TNT tá preparando uma cobertura super especial Detalhada do Oscar 2017 Desirena cabeça Presta atenção que o Carly e o João Paulo Compartilando pela best-teg casa de Champions Eles estão lá no bar do Dico Hã? Lá no bar do Dico E aí o dono do bar falou o seguinte Que se a gente falar o nome dele Hã? Eles podem ter evento e graça Ó, o Dico Ah, isso é praticamente prestação pública, né? É, só dá o interesse pra nós Que é acabando o jogo Acabou, nego? Um abraço pro Dico E tamo chegando, né? O Brasil Por enquanto tá se livrando mais da base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo Um belo cruzamento Dessa vez a bala não entrou Não sei até quando Bota na frente Deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Termino Quem sabe o contra-ataque agora Ou a bola aqui na direita Pé direito Deu o tapa Thiago Silva Marquinhos Vai levando pro fundo Tempo da jogada individual Termino Estanteio Tiago Silva Bota na frente Cruzamento Errou Epa, epa, epa Não teve pênalti não Pelo menos dos ângulos Que a gente tá vendo aqui Pode pintar uma outra imagem Que sei lá Por enquanto não marcaria não Foi pênalti isso aí Vitor César Foi pênalti isso aí Ali Oliveira GOOOOO Pênalti não ela O cara bate Do tamanho Do lado Bola no outro Agora é a hora De tentar segurar Essa vantagem De dois gols O técnico vai cobrar Desses caras Tem mar Filipe Coci Vem sim Vem sim Vem sim Para pro campo Ataco Cruzamento Viva ainda Cruzamento Vem o Bambu Renan Lodi Tiago Silva Tiago Silva Tiago Silva Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Descanteio Cobrança curta ali Cruzamento Pintou Eu não sei como ele perdeu esse gol Eu não sei como Mas perdeu Eu tava Pé direito Colô Té aqui muito equilíbrio Os números aqui no site da UEFA 53% de posse de bola E eu ia falar esse número agora Então Jogo muito equilibrado Muito ocupação De espaço Sem nenhum dos dois times Consegui ter muito ritmo no ataque Uma bola por elevação Bola alçada Subiu Absolutamente Livre Livre Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente Dentro da área do próprio time Chega por ali Fechando a marcação Já se organizou Ótimo Aí vai ser obrigado A recomeçar Ó o lançamento Fibbi Conti Fibbi Conti Toda bola Fibbi Conti é esticada eu venci ali a marcação neymar o marquinhos bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele o pé direito deu o tapa bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele o nome pode esticar tiago silva a gente vai achar essa bola por causa do ataque o vínculo à frente de rio o teu bone né demorou demais tomou a bola dele tem mateu o tapa cruzamento e ele perdeu o gol e ele perdeu o gol que brilho marquinhos e aí marquinhos aí tem que tá pico para frente para tentar sair dessa marcação do aniversário é ele tá então tomou a marcação meio pressão só partido meio campo e aí marquinhos vai para jogada de fundo termino e aí 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 4 pegou a falta a defesa foi muito bem não deu espaço para ele correr nem para virar para o corpo é um jogador que erra muito é um jogador que precisa estar muito concentrado em um jogo como esse vai levando para o fundo mandou a bola para a linha de lado filipe coutinho tapa pela direita condição é boa filipe coutinho conseguiu tomar a bola limpa vai levando para o fundo vai levando para a linha de lado deu mole né demorou demais tomou a bola dele filipe coutinho perdendo de dois gols de diferença perdeu uma chance como essa dói ainda mais mas ainda tem tempo para reverter para a linha de lado trabalhando para a esquerda Pinto! Pinto para Pinto! Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Quatro pegou a pauta! Quatro pegou a pauta! Bota, afasta o perigo lá de trás! Quatro pegou a pauta! De gol, instrução direta, são lances de vídeo! E aqui tem falta! Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol! Amanhã tem mais Champions! Já vou dizer para você, porque amanhã tem dois grandes jogos para a gente acompanhar, hein? Aqui no Esporte Interativo na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no AI Plus! Parabéns, hein? Parabéns, hein? Bela cobrança! Parabéns! Tem bom, tem bom, tem bom, tem bom! Você já teve muitas confusões nos lares e do que a gente tem tempo lá embaixo ou não? Não, não! Não, não, não! Vamos quando jogar o basquete igual o futebol, mas... Basquete? É o futebol do basquete? Sério? Sério? Atua para o basquete igual brasileiro não tem um tempo aí, meio fora da Olimpíada, tal, né? Esse é o Victor Marcelo Rodrigues, sabe por que esteve lá embaixo? Claro, durante muito tempo, foi repórter, ele ficava lá atrás do gol, tal, na sua grande Victor Marcelo Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. É, calculou mal, acabou perdendo uma... Quatro pegou a falta! Tua vez de Cristo, tem bomba. Obrigado. Tiago Silva, Marquinhos, pé direito, rolou. Olha que porra, rapaz. Tomou nele. Falta. Aí ela ficou viva. Marquinhos. Fotózinho por cima. Termino. Tiago Silva. Termino. Som. Vou te dizer. Não achei falta não, hein? Fiquei procurando ali com lupa, falta não. Na direita pediu, recebeu. Pé direito deu o tapa. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passo. Tomou nele. Falta. Vai à loucura. Não gosto da marcação do ar. Vai à loucura. Não gosto da marcação do ar. Pinto BOL! Pinto BOL! Escandeiro Marquinhos Tiago Silva Tontozinho por cima Olha aí Tontozinho por cima Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez É pra quem sabe, é pra quem pode Ninguém faz tanto gol por acaso Ele tá merecendo ficar com essa atuação pra escola da vida dele Tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso Tá bem no jogo hein, tá bem no jogo latera Olha a bola por elevação Tirou a zaga Me vira em cabeça Bota de base no perigo lá de trás Cruzamento Tiago Silva Fibip Coutinho Firmino Não há tempo pra mais nada, levanta os braços, o atro, fim de jogo A única boa notícia é que vai ser difícil jogar tão mal E pelo menos uma aula de futebol a equipe recebeu hoje Até a próxima transmissão